tá testando aqui né só para ter certeza bora ver o desafio que nos aguarda essa emocionante jornada espero que esteja tudo beleza com vocês e faz um tempinho que eu fiquei sem jogar então se eu der no vada e foi mal aí vamos ver bora a porra nossa senhora o controle simplesmente resolveu parar ok vamos continuar aqui porque deu uma meta no boss o controle não estava carregando toda vez que eu tomava um hit simplesmente o controle desligava e aí eu dei uma desoiada aqui por isso daquele primeiro ato lá foi meu fracasso total que meu negócio aqui só que eu posso tá ali fez merda já mas tudo bem vamos lá nossa 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 é muito difícil meu deus como é isso é dois hits que ele dá um, dois 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 do céu vamos lá de novo vem o senhor dos cristais ah mano cara eu tento moral é muito forte nossa o cara é não dá nossa o cara é muito rápido eu não consigo nem ver eu vou apertar pra desviar o cara já tá em cima eu não posso ser guloso tem que primeiro aprender a desviar disso olha isso não vai não vai no time não vai no time nossa senhora o cara é muito apelão tempo de resposta desse boss é absurdo se eu aperto demora 20 anos pra desviar bora ó um dois um dois um dois ok aí eu vou fazer os cristais aí eu vou fazer esses aí que tiram os absurdos dois else ai 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 ai7 se eu demore um analysis eu tô poems O cara sabe exatamente Esse mundo é muito roubado Vamos lá, vamos lá, desvia Um, dois Um, um Nossa, ele pega do mesmo jeito O cara não quer nem saber É brabo demais A gente se compara ao primeiro Um, dois Nossa, desvia de um É uma coisa que Vai, 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 vai Tiro, tiro, tiro Boa Esse cara é brabo Eita, aí já chamou ajuda Ah, não acredito nisso Não acredito Não acredito nisso Roubadíssimo esse boss Tem que saber esse time aí Vamos lá Nossa, eu fico Ah, eu fiquei desviando pra cima do cara Foi difícil, viu Esse cara é um absurdo, mano Dois hits, o cara já me mata Ladrão demais Demais Não dá Se você pode Aí, se você pode pra cima Ele arruma um ataque Muito ladrão Meu Deus Meu Deus Viu Se você pode É, se eu puxo pra cima Ele arruma um ataque Muito roubado De boa É, não tá dando certo Porque tá dando esse ataque aí não Se ele quebrar Se eu quebrar aqui Nossa Se eu consegui desviar também Nem essa Bora Meu ladrão aqui Olha isso, velho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui, quebra isso Não Não É, pra quebrar seus amigos Isso Quebra isso Quebra isso Quebra Nossa 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 Cara Um hit dele É dois Dois de dano Ladrão O cara já é ladrão Nossa Que Como assim O cara tava pregando Ok Preciso que ele quebra aqui Isso Arme vindo Carinha Nossa Mas é muito perigoso Acabar dos caras Esse timing De teste Também é muito estranho Posso Aperta 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 Sem cura nenhuma Nenhuma cura Esse cara é absurdo Sem cura nenhuma Esse cara vai me matar Sem como não Olha o tanto de sangue dele ainda Não dá Não dá O cara é muito Ninja Geralmente Eu sabia que ele ia ser difícil Olha esse cara Olha esse cara O cara consegue arrumar Ataque Consegue arrumar Ataque ali Se fosse nada Começou Três ataques Agora O bom é que não chama Realmente amigos Se você Se você quebrar os cristais Usando ele Ele não Ele não consegue Trazer os anelinhos Para a briga É complicado É complicado Esse cara Dois hits É Um hit Vale um Vale dois Vale três É isso Porque eu tenho cinco pontos Como esse cara consegue fazer tudo isso De dano Ok Ele invocou antes mesmo Nossa Ele é difícil com ele Imagina Não tem Não dá Não dá Não dá Se você se atrasar um pouquinho Ele Ele já te acerta Nossa Cara Agora é dois Para um Já é difícil Se um Não dá O time é muito perfeito Eu que sei Esse boss aí Tem Uma Golpe Vai para o lado Ele vai mesmo Homem Vamos lá De novo Fica aqui um bom tempo ainda Depois dessa palhaçada Que ele fez Logo de início Nossa Olha isso Brincadeira Olha lá Ela Aí Ele Envolcou Quem vencei Não dá Não Dois Três Dois Dois E é muito rápido Dois Ah mano Ainda tem que atacar Velho O que ele fez ali Que eu não entendi Aí Agora é só Eu e ele Mas eu já estou Na merda O cara é Muito bom Esse boss É muito Booooooom O boss é muito Poderoso Três Se você viu Se você não Se você não Desvia No time Certo E acerta Pode estar Longe Consegue Te acertar E sumi Espero que não venha Com a palhaçada De Spawnar De novo O cara Ah é claro Que ele invocar E aos dois Velho Dois Ele não invoca Agora Por que Por que Já são difícil Demais O cara Já é Boa Não pode Ser inteligente Se for inteligente Aí Nossa Que isso Aí É Corte Do vento O cara O cara Passou O facão Em mim Ali Meu Deus Tá muito Difícil O cara É muito Bom Velho Isso Isso Deixa ele se empolgar Não dá Pra Me livrar Quarto Da primeira Oh Meu Deus Ok Agora Foi Nossa Não dá Não dá Não dá Não dá Erra Um Se tiver Um time Perfeito É morte Um Dois Dois Opa 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 Ah Merda Ah Meu Deus Meu Deus Eu Me fudendo Nossa Senhora Eu tava indo Tão Bem Por que Eu perdi O time Por que Eu não aperto O botão Na hora Certa Meu Deus Trinta Vezes Trinta Mil Anos Fazendo Esse Dash Não aprendeu Ainda Nossa Senhora Quarenta Hora Só Nesse Boss Isso Só Que Esse É O Única Abertura Que Ele Vai Me Dar Certeza Absoluta Caral Olha lá Olha lá E eu Tô Pra lá Aí Ele Nossa Ele acabou Que Desistiu E De novo Tiro 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 Ok Vem Isso Pra Dar Um Golfe Hit Se Não Fazer O Negócio Direito Vai Né Não Vai Nunca Não Dá Nem Pra Fazer O Ataque Carregado O Cara Não Deixa Deu 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 I Tô Falei No Mesmo Movimento Dos Cristais Não Faz Direito Um Dois Ó O boss Vem Bateu Ok Assim Assim Ó Legal Beleza Vai Continua Não É Nesse Ok Vamos Vamos Dar Uma Recuada Que Eu Tô Muito Afobado Pra Prender Aí Aí O Cara Começa Ok Consegui Escapar Manter Isso Agora Sem Tomar Hit E Tá Difícil Um Dois Tira O Estilo Dele É Rapid Asso Mano Eu Nem se Compara Com Dos carinha Que Tem Na Tela Tira 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 Absurdo Olha Isso Ali Esses Tiros Vamos Falar Nessa Espada Espada Do Cara Cobre Uma Área De 85 Metros Cúbicos Um Dois Três Isso Aí Ai Ah Meu Deus Eu Esqueci Nossa Eu Esqueci Demais Vamos Fazer o Segundo Dois Três Isso Só Não Isso Não Perde Não Perde O Ritmo Beleza Não Assim Não Quebra Tudo Nossa Quebrei Totalmente O Time Só Esquecendo Já É Dois Sempre Vai Dar Um Dois Ok Um Dois Três Ok Bicho É lindo Ó Opa De novo Uma Boa Procuridade Um Dois Três Beleza 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 Na hora Que ele faz O primeiro Que ele faz Os Dois Perfeito 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 Beleza Perfeito 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 Se dá Dois Perfeito Se se afobar Já é Robô É morte Com certeza Robô vai direto para o caixão vai direto para o caixão agora vai nossa caramba virou ó você a braba caramba esse boss esse boss